anteriormente em Nerdice Sem Limites A Bunny Jai Kids anuncia uma nova temporada de Três Espiães Demais será lançada em 2024 esse ano e será a continuação direta do desenho animado clássico. O novo visual das meninas é revelado e temos o primeiro teaser trailer no YouTube. Novas artes e produtos licenciados vão surgindo, mas ainda não temos o trailer oficial completo, nem uma data de estreia. A pergunta que fica é quando será lançado o novo Três Espiães Demais? E fala galera, estou começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites. Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a se tornar três vezes mais incrível assim com o que a gente vai falar hoje aqui. Porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar do Max, nós vamos falar da Discovery Kids, nós vamos falar do novo Três Espiães Demais, porque temos aqui novidades e atualizações, porque foram liberadas novas artes oficiais do novo Total Space durante uma conferência ali envolvendo a animação. Aí sim, hein galera? Então pessoal, aqui no canal a gente faz a cobertura completa de tudo quanto é notícia que sai sobre o novo Três Espiães Demais, a nova temporada do Total Space, a sétima temporada, Season 7, da animação que está sendo muito esperada, vai estrear esse ano, 2024, aqui no Brasil, no canal Discovery Kids e no Max Streaming, onde é esperado o seu lançamento. Ainda não temos uma data de estreia oficial, só temos confirmado para esse ano. Não temos ainda um trailer oficial completo, temos apenas um teaser trailer e temos ali uma outra informação, ali uma sinopse básica e umas artes, mas eles ainda estão segurando para mostrar mais ali no novo Três Espiães Demais, para a gente. Enquanto isso, a gente fica de olho ali, tudo quanto é conteúdo, material que sai. E dessa vez, durante ali a conferência, soltaram novos visuais das personagens, onde a gente vai ver pela primeira vez as personagens vestidas ali de maneira civil, sem os uniformes de espiães, ali com a roupa do dia a dia. E está muito legal, porque essa arte dessa sétima temporada está muito bonita, muito bonita mesmo. A cada nova arte que sai, a gente vê ali um capricho de manter fiel ao original ali, no traço, naquele traço ali, estilo anime, com aquela leveza que o desenho clássico tinha, mais modernizado, então está com um estilo, é bem maneiro, bem maneiro mesmo. Então, a gente está aqui no aguardo da estreia, mas a gente vai conferindo essas artes sempre que saem. Então, galera, já já a gente comenta mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes aqui as artes que saíram. Então, vai dar na tela ali a notícia, vindo diretamente ali do perfil Cult of Alex, perfil dedicado a tudo quanto é notícia de Três Espiãs Demais, Total Espaz, ali toda notícia, conteúdo, vazamento, trailer, rumor, eu vou ler aqui para vocês e já já eu comento mais. Vamos lá aqui, vai estar ali traduzido. Então, rolou ali uma conferência envolvendo o Três Espiãs Demais, para discutir ali a marca, além do show em si. Rolou no dia 4 de abril, essa semana é que se passou. E podemos ver ali os painéis, e nos painéis temos ali as personagens de maneira prontas para a ação, com a roupa de espiã, e elas à vontade ali, roupa civil. Então, primeiro saiu a Alex e a Sam, a Samantha e a Alex, está ali. E depois a gente pôde ver a Clover, né? Saiu uma imagem ali, não muito focada, e depois saiu ali, você melhor ver. Então, está muito legal, muito legal mesmo. E você vê ali o estilo diferente de cada uma. Então, a gente vê ali a Alex, cada uma com a sua cor, né? De amarelo, verde e vermelho. Aquele fator Power Ranger, cada um tem uma identidade secreta, mas sempre está na mesma cor do uniforme que usa como super-herói. Então, isso aí é engraçado. Então, vai estar aí passando na tela as artes que foram liberadas, vocês poderão ver. E é basicamente, é isso. Então, é isso aí, galera. Essa aqui foi a notícia, né? E o que eu acho sobre isso? Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Eu estou louco para ver em movimento, aí, as personagens. Até então, a gente só viu em artes, né? As personagens ali, fazendo pose, e ali, elas paradas. E eu quero ver em ação, como é que está a animação aí da série. O que eu espero é algo próximo ali, um pouco melhor, mais caprichado, mas ainda mantendo ali aquele padrão da sexta temporada, né? Então, eu imagino ali que a gente vai ter uma animação bonita, mas dentro daquele estilo. É legal porque saíram essas artes agora, das meninas, e eles já confirmaram que todo episódio, assim como era no desenho antigo, elas vão trocar de roupa. Então, dá para eles ficarem soltando várias artes aí, que ainda vai ter surpresas, é, para a temporada. A gente fez um vídeo anterior aqui no canal, do que seria o plot do primeiro episódio, né? A gente vai ter as meninas indo para Singapura, tendo ali uma nova chefe, né? Que seria ali a filha do Jerry, e o primeiro vilão que seria ali o Capitão Panda, né? Com um panda robô gigante. Então, deve ser nesse estilo e tal. Saiu ali os livros oficiais em francês que dão aí essas pistas. Mas, de toda forma, é sempre legal a gente ver aqui qualquer novidadinha que sai, e eu espero que a coisa acelere quando sair o trailer. A gente pode fazer uma análise minuciosa, né? Mas o que mais importa seria sair logo uma data de estreia e tal. Tem aí alguns fãs que estão especulando que estrearia em agosto. Agosto agora é desse ano. Então, faz sentido. Provavelmente pode acontecer. Tem uma alta chance. Mas é isso aí, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo, novas artes ali das três espiãs demais, Sam, Alex e Clover, em roupas civis. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acharam ali das artes, dos visuais? Quais das três meninas vocês acharam que ficou mais legal, mais estilosa ali nessas novas visuais que soltaram? E como é que está a expectativa de vocês para a sétima temporada de Três Espiãs demais? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Mas é isso, galera. Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiadora do nosso canal, então botão de Seja Membro aí embaixo. Manda valeu aí nos comentários. Funciona como um superchat. Seu comentário fica destacado. Então fica aí à vontade. Ajuda muito. Continue se acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Três Espiãs demais, Totaliz Paz, Séries Animadas, Max, Discovery Kids, Animação, e muito mais aqui no nosso canal Nerd. Esse é o limite, é isso aí. E falou, galera. E até mais.